Tá maluca Com essa cara de sonsa Rebola como serpente O que ela quer é me descontrolar O que é que é isso, minha gente? Tá maluca Tá maluca Tá maluca Tá maluca Com essa cara de sonsa Rebola como serpente O que ela quer é me descontrolar O que é que é isso, minha gente? Tá maluca Com essa cara de sonsa Rebola como serpente O que ela quer é me descontrolar O que é que é isso, minha gente? Ora, amigos, vocês gostaram? Então peçam outra vez Raia, 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 raia Raia, 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 raia Raia, 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 raia Raia, 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 raia Obrigado.